Mas depois você me amou e não deu valor ao nosso amor Tua reforçada de solidão e tristeza do meu passar Sei que o dia vai se arremelar e vai ser uma rima e vai ser uma rima Eu não quero mais pensar na vida Eu não quero mais pensar na vida A gente vai estar lá te dando-me um jeito A gente vai estar lá te dando-me a bora E pra nem não parar, não sei se você tá nem não, mas não parar a gente vai estar em junho. Cadê o Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair tá longe, o Jair tá longe. Como é o nome do rapazinho? Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Repórter, repórter nota 10. Nota 10. Não, eu 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 não. A mesa branca não é um cidadão de ver, o encresado é grande que precisa relaxar. Ele chama a manhã pra pegar as ovinhas, e faz assim na churrascão, olha pra lá. A mulher é rara de copo na mão, eu não sei se você tá longe. Posta do meu coração é rica o seu dia. Tem a bico 11 de patrulha da zona. Tem venda no lojinho, esse é só no ódio. A dor na lucha é uma doada. Pra chapa queima 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 é a cega. Hoje em morria na luta do céu Com os paus do bão, a dor na luta. A dor na luta vai ficar com você. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E a lara da céu E o barão de uma flor Eu não camarei Abre! 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 E a merda! Adeus, merda! Vai! E a merda! E a merda! E a merda! E a senhora! E a senhora! A Andaba! A roda! A Volta aida! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL